Gente, eu sou um viajante, saí faz 15 dias, tô chegando, tô chegando em Santa Catarina, vim pela Serra Catarinense, eu quero mostrar essa filmagem pra esse povo de São Paulo e Paraná, que não tem mais condições. Eu fui saqueado no pedágio, fui saqueado, em 15 dias gastei 720 conto, 15 dias de trabalho de estrada, fui roubado, fui roubado porque olha aqui a nossa estrada aqui, gente, olha como é que é a Serra Catarinense, não tem pedágio, aonde tem pedágio é R$1,80, a qualidade de estrada, bota essa turma de São Paulo e Paraná no bolso, entendeu? Então o que é que eles estão fazendo? Eles estão roubando gente, ô caminhoneiro, ô transportador, ô da transportadora, para 15 dias da férias coletiva, o porquinho vai engordar mais, a galinha vai engordar mais, mas não interessa, mas não engorda o bolso desses caras, para povo, por favor, vamos endereitar essa situação, só gente roubando, por favor, não tem condição. Caminhoneiro, eu vi um caminhoneiro chorando, num poço que tinha o dinheiro que tinha para chegar em casa, não tinha mais, porque o pedágio tinha comido tudo. O que é que é isso minha gente? Isso é país que quer ser primeiro mundo, isso é país de ladrão, bandidos, bandidos que estão roubando aí. Ô meu povo, vamos acordar gente. Eu quero fazer umはいo. Melhor você mesmo? Eu quero teysz de tandado,��ime que é o cheiro, eu não tenho? Posso verle你說le assiminity, eu vou 때 pra cada dia? gaat pra minha festa de ali, eu vou deixa eu pegar meu amor e eu vou te zombie- 28 dias,udge? Obrigado.